E aí família, mais um vlog aí, mais um dia ralando Tô aqui, chegando aqui no nosso hotspot de sempre Tô esperando uma ordemzinha aqui chegando E vamos esperar né rapaziada, hoje o dia tá bonitão Tô sem a minha blusa de frio, minha blusa de frio tá ali dentro da minha bag Tá aqui dentro, já tá aqui dentro preparada Eu comprei um apetrecho aqui novo Pro meu banco, porque tava doendo a mala pra caralho É tipo um trenzinho mais acolchoado Pra vocês verem aqui ó, tipo na outra bike aqui ó Ela é dura pra caramba Aí eu comprei um trenzinho de gel hoje Porque porra, a mala tava ficando dolorida Tô esperando Sai o primeiro delivery aqui E vamos marcar rapaziada Já fiz um alongamentozinho aqui E vamos que vamos Tomando um energéticozinho aqui, um monster E vamos rapaziada, tamo junto Marca aí que jazinha eu volto Então foi, peguei lá a minha primeira ordem Vou levar aqui uns 3km daqui, uns 10 minutinhos E vamos que vamos Como sempre aqui lotado, né Ainda ganhei uma batatinha frita Lá do restaurante onde eu peguei, né Meu hotspotzinho Ganhei batatinha frita, véi Tô podendo, hein Lojinha de CBD aí, vocês não gostam Depois eu vou fazer um vlog só sobre maconha aqui da Bélgica E é isso aí rapata aí Tudo já na bag E vá roxar Fica aí com a visão aí Fica com a visão Os trenzinho de anime aí, ó De desenho Nem gosto Banco de 24 horas Tem uma loja aqui Que vende umas paradas de Harry Potter E umas paradas assim, tá ligado Opa Cheio de gente aqui Olha o Carrefour aí, ó E é padrão, véi É o mesmo Carrefour lá do Brasil Igualzinho Até o jeito de fazer as coisas Tudinho igual Acho que é um padrão de empresa Igual o MC Donaid Então vamos te embora, rapaziada Pardon Sai de fora, né Isso aí Aqui é o centro aqui, né Moro no centro Aqui é lotado assim todos os dias, gente Olha a rapaziada tomando banho Foi mal, titia Pega uma roxadinha aqui Segura as pontas Tamo junto Então, família Tamo mais ou menos uns Três minutos ou quatro Do primeiro delivery E Vamos que vamos Não era muito longe Três km Uns dez minutinhos Tô aqui na via da bike Mas você tá ligado, né Rapaziada Não tinha que andar Era aqui, ó Pra ninguém Querer resolver me passar E é isso aí Vou marcar um time ali Tem a polícia ali Ontem eu já tomei um enquadro já Porque você não pode filmar Tá ligado Enquanto pilota Mas eu queria filmar Pra mostrar pra vocês O meu delivery é ali, ó Mais ou menos ali Vou pausar aí Daqui a pouco eu volto Tamo juntão Então, família Entreguei o delivery Entreguei ali atrás É O cara já tava esperando ali na porta Só que tinha polícia Né Ali na esquina Aí não dava pra filmar Já tomei uns enquadros aqui Da polícia Gravando, né Mas Só chamou a atenção mesmo Tá ligado Eu tô procurando Só um lugarzinho Pra encostar aqui Pra me morder Minha batata frita Que eu ganhei E ficar suave Vou dar a passagem Aqui pro cara Aqui, ó Eu tô na subida Aí Vou dar a passagem Aí pro bicho TSI E eu acho que vou encontrar Uma pracinha onde Eu acho que vou dar Uma encostada aqui Rapaziada Vou encostar aqui Pra dar uma Uma lanchada Tem os restaurantes Ali embaixo Eu só subi mesmo Só pra Tá aí Dos canas ali E Vou morder Essa batatinha frita Aqui pra dar uma Uma diminuída Na pressão, né E tamo junto Tocar aí eu volto Família Tamo junto Marca aí Tamo família Vamos pro segundo Delivery aqui agora Tava ali comendo Minha batatinha E aí desci E Tô com uma Uma ordemzinha aqui Perto da minha house Já tava mais ou menos Uns 10 minutos Aqui tá bem lotado Hoje E Vamo que vamo Né família Vamo que vamo E vamo ver se a gente Pega mais um aqui Eu acho que é Woke Up Nome do restaurante Aqui Deve Deve tá aqui perto Vamo ver se é por aqui Aí não sai da frente não A gente Perdão É por aqui Eu acho que é mais ali Na frente Ó família Eu peguei aqui ontem Vocês lembra Por aqui Então deve tá por aqui Esse delivery aqui Vambora né família Tô aqui com uma mão só O véio tá ligeiro hein Pra quem gosta de Narguilê aí ó Beer house É o beer house aí Véio é por aqui Gente Aí o narguilêzinho Por aqui Por aqui Por aqui Rapaz Tô perdido Rapaziada Não sei Se não sabe onde tá Imagina eu Quando que eu cheguei Deve ter passado Deve ser ali atrás Marca um time aí Rapaziada Eu vou dar uma olhada Aqui no endereço Aqui e volto Beleza Tamo junto Era aqui Woke up Fazer um walk Eu passei Tá ligado rapaziada Aí virei aqui É É aqui mesmo Grudei aqui É um pouquinho longe Essa É mais ou menos Uns 14 minutos Dá uns 4km Mas vamos lá né Nós tamo aí pra isso Rapaziada Acompanha nós aí Tamo indo aí No corre Essa rua aqui É perto aqui de casa Perto do Grand Palace E é bem movimentado É assim todos os dias Rapaziada E agora no final de semana Principalmente no verão É lotado Pô É lotado É lotado Então Vamos que vamos Família E vamos pegar aqui A direita E vamos Seguir o barco Acompanha nós aí Rapaziada Vou dar uma acelerada No passo aqui Porque É lotado E Vocês sabem né Até sem as mãos O Grimim tá dirigindo Pô Tá doido Tamo aprendendo Tamo aprendendo Segura aí rapaziada Vou acelerar o passo aqui E tamo junto Tamo aí uns 8 minutos Eu já tinha passado aqui Antes Perto desse castelo aqui Só que eu não filmei Rapaziada Como eu passei aqui Agora de novo Se liga Dos castelinhos Bonito pra caramba Sempre tem uma pracinha Aqui gente Sempre tem uma pracinha É doido Cuidado Tem um Trenzinho aqui Muito doido Na frente É muito antigo Esses prédios Não sei se é século 18 Ou século 17 Me fala aí Rapaziada É século 18 Ou século 17 É isso aí Vamos pegar Subindo aí agora Tô acompanhando aí O moço aqui Da minha frente Ele tá amiguinhando Aqui na estrada E vamos que vamos Corre não para Vamos embora Segue nós aí Rapaziada Segundo delivery Bora, bora Família Entreguei o segundo delivery Aqui no prédio Aqui ó Nesse prédiozinho aí E Vou voltar lá pro rumo Lá Lotado de gente Por lá Então Fica bem melhor Da gente ir até Vê se não tá vindo Carro aqui pela câmera Fica até melhor Da gente até pegar Outros Outros Delivers lá Vocês estão ligados Então Hoje tá bem lento Hoje tá demorando Em média De 15 minutos É o meu segundo delivery Já é 7 horas 15 a 20 minutos Pra tocar um delivery E Pra ir entregar Eu tô demorando Na faixa de 15 Também Porque como tá cheio De gente Eu não posso ficar Correndo muito Tá cheio de polícia Também E é isso aí Galera Vamos que vamos Não pode parar E Deixa eu chegar um pouquinho Pro lado aqui Que o cara quer passar Vocês estão vendo aqui Tem negócio de bike Pra todo lado Avisando Mas a gente Não quer confusão E é isso aí Rapaziada Segura aí o acelerado Aqui no nó Pra ver se eu chego Mais rápido lá E vamos que vamos Rapaziada Segura aí o nó Essa roda gigante Família É linda Demais Quem viu ontem No último vídeo Sabe Muito foda Ver o pôr do sol aqui Depois vou marcar De vir ver o pôr do sol aqui Ficou muita gente aí E aí Bora tia Cala Você tá na faixa Você bisa eu Bisa nós Bisa todos Até agora Essa visão Me quebrou ontem Né velho Muito lindo Rapaziada Eu moro aí embaixo Aí um pouquinho mais pra baixo E Vamos que vamos Família Vamos voltar lá Pra minha house Lá Pra ver se pega mais uns lá Segura o nó Segura o nó aí Família Aí família Cheguei aqui Perto de casa Aqui Acabou de tocar uma Aqui Gosto demais Desse restaurante Toca demais Aqui mano Que me salva Terceiro delivery Vou dar uma marcada Aqui fora Porque Tá cheio de gente Tá ligado Olha lá Tá cheio de gente Aí dentro A fila tá Marcada Como tocou agora Às vezes nem tá pronto Então Vou marcar um pouco Travei a bike Aí né Sempre trava E esperar um pouco Aí hoje A cidade tá cheia Tá muito quente Acho que tá fazendo Uns 25 graus Hoje aqui Então vou marcar Um pouquinho aí Tem muito drive aí Tem uma galerinha aqui Tem outro bicho Chegando ali Então aqui Tá muito ocupado Essa ordem Acho que é um pouquinho longe Mas foda-se Vou bater lá Se não tocar lá Eu volto pra cá Voado E é isso aí Olha como é que tá o dia aqui Não tem uma nuvem Rapaziada Não tem nada Hoje tá muito foda Pra trabalhar Podia ter botado Até uma bermuda Mas O cara é grilado Sempre bota bermudinha Não Sempre bota uma calça Então é isso aí Vou dar uma olhada Lá dentro Lá se ficou pronto Tá ligado Segura nós aí Rapaziada Segura nós Então família Peguei lá o delivery Tua caminha Aqui agora É um pouquinho longe Mais ou menos Uns 3.7 km Mas vamos que vamos A gente não pode parar não Já que tamo aí Rapaziada Vamos pegar elas aí Vamos ver se eu faço Essa ordem Mais ou menos Em Sei lá Em 12 13 minutos Volto no 12 E E Veio se pego mais Umas duas Acho que essa é a minha Quarta Quarto delivery Tá faltando um pouco Pra gente bater A nossa metinha De 7 Eu queria fazer mais Delivery Mas é muito longe E a gente acaba Pedalando muito Eu vou ver se consigo Trabalhar de manhã Também Eu vou ver se arranjo Outra conta Pra trabalhar de manhã Acho que meu sogro Vai Vai fazer uma Continha aí Algo do tipo Pra gente trabalhar De manhã E vamos que vamos Rapaziada Não pode parar Se parar Cai Igual bicicleta Então Segue nós aí O baile é louco Vamos cair pra dentro Aí agora Passar num Toneuzinho ali De leves Esses túneis Do aqui É muito doido Rapaziada Tipo Os bichos É pintado Em cima Se liga nesse túnel Aqui Muito louco Né Vamos que vamos Família Não pode parar Vamos que vamos Bora Bora Família Já tô chegando Aqui no Delivery Já O adreço é 497 É aqui Desse lado direito Aqui E Vamos entregar Tocou mais uma Já Tocou uma Acho que no restaurante Ele ia atrás A gente sempre Pega ali Também É Vamos que vamos Né Já tá muito Quente hoje Esqueci minha Garrafinha de água Mas vai dar pra Aguentar Deixa eu subir Aqui na calçada Logo 497 Deve ser ali no final Ali Rapaziada 494 469 Mais pra frente Acho que é 497 Eu acho Mas eu vou parar ali No 497 Aí a gente vai entregando Olha lá O bicho já tá ali Mostra É uma moça 497 É aqui mesmo Rapaziada Ela já tá aí Vou pausar aqui Ei What's up Então família Entreguei aqui Era Era uma brasileira Entreguei aí Deu tudo certo A outra ordem Mais pra baixo Ali Vamos que vamos Família Vamos atrás Hoje tá Pampa Pampa Vamos rapaziada Aguenta aí Nós estamos chegando Olha aí família Peguei o delivery aqui No Little Apple Tá lotado aí Parece que ser bom aqui Acho que é pra lá O meu delivery Uma motinha marota Essa é marotinha Então Vamos lá buscar né família Vamos lá buscar Mais um delivery aí Pra nossa Pra nossa conta Esse é bem Pertinho Opa Destravar a bike né Dá pra andar Sem destravar a bike né família Aí não rola Aí não rola Pra destravar a bike aqui E Vamos embora Pra entrega Desse delivery aqui Rapaziada Eu acho que é por aqui Vou dar uma olhada Aqui no GPS Aqui e volto Família Tamo junto Blim blim Tamo chegando Rapaziada Era aqui pertinho E aí Vamos ver se a gente Faz ligeiro aqui E desce lá Pra rumo lá Da minha house Pra ver se pega Outra Lá pertinho Aí é Número 22 Esse aqui é o 50 Brincar o cliente Já deve estar lá Na porta Gosto quando é assim Tô aqui pedalando 10 passito Tô na marcha 1 Fazendo só o controle De embreagem mesmo Será que é aqui na escola? Subi aqui Rapaziada Vamos ver Acho que é depois da escola Se não me engano Se não me engano É 22 22 Cadê? Cadê o endereço? Que eu não tô vendo Doido 24 26 24 É aqui É aqui É aqui Família 22 O cliente vai sair Dessa porta aí Esperar aí Já parei aí Minha Ferrari Pode crer? Vamos marcar aí Família Tocar a campainha Aqui dele E vamos ver de qual é Deixa eu avisar ele Aqui no aplicativo Família Marca aí Vamos que vamos Família Entreguei lá Voltei aqui Pra perto de casa Já Marcar mais uma Ao pôr do sol Já tá querendo vir aí Vamos que vamos Cheguei aqui Marcar um time aqui Que às vezes toca aqui Me dá uma espichada Nas pernas Rapaziada Vamos dar uma espichada Bora coroa Sai do meio E é isso aí Tem uma galerinha ali Olha aí Só foi falar Tocou Ih Essa aqui não dá não Família Essa daqui não dá não Então família Tocou aquela hora Que eu tava filmando Pra vocês Só que era pizza E como a minha bag Não Não cabe pizza Então eu resolvi cancelar E eram duas ordens Família Duas ordens Nossa As duas tava dando Tipo 5km Tá ligado As duas Tava perfeito Pra nós Mas aí Tocou um aqui Logo em seguida Na hora que eu cancelei Já tocou um aqui Então tá Tá de boa Rapaziada Já fiz quatro Essa é meu quinto delivery E vamos Busca do sétimo delivery Oito Vamos ver o que rola aí Tô querendo Dar uma parada No mesmo horário Umas dez horas Se eu fizer pelo menos sete Tá ótimo Agora são oito e quarenta Da noite Tô indo pro meu quinto delivery Demorou um pouco Pra tocar Mas tudo certo É isso aí rapaz Ainda Ainda tá bem claro Galera toda Parando aqui Tá bonito Tá de boa Não tem o que reclamar não Rapaziada Tá ótimo aqui Eu moro aqui Atrás desse prédio Aqui eu moro É isso aí Quem quiser me visitar Parceiro É só mandar mensagem Pra nós aí Que eu deixo o endereço Vem me visitar aí Galera Fui ali dentro Falou que uns cinco minutos Tá pronto Vamos esperar um pouco Tamo junto rapaziada Marca aí Aí família Tamo chegando de mais um No quinto Por aqui É no dezoito Então é desse lado aqui Desse lado esquerdo Aqui ó O bicho tá ali ó Ei Cheguei Vamos aí Gerson Yes Entreguei A moça já fechou Até a janela A janela fechando aí ó Tchau Quero mostrar nada Pra ninguém Tchau Seus curiosos Isso aí família Entreguei mais um Ferrarizona aí ó Bateria Durou Agora tô usando ela No doze Já tá descendo Descendo até o final aí Tô usando ela no doze No doze do doze Tava usando ela aqui Nesse aqui ó Até Umas sete horas da noite Aí Quando comecei a ficar Morgado Comecei a usar assim E agora eu tô no doze Dos doze E o banquinho aqui Deu um Deu um apetrecho Legal Véi Ideia Ficou muito melhor Ela dá uma escorregadinha Pra um lado puto aí Mas Só de não tá doendo a bunda Vamos voltar lá Pra perto de casa Eu tô perto E ó Vamos que vamos Hoje eu tô suando Esse climazinho quente Ficou agradável Pra trabalhar Mas Nossa Tô suando muito Rapaziada Suando Pensa Um cara que tá suando Sou eu Então vamos que vamos Corre não pode parar Família Corre não para E é isso aí É Acho que esse é o quinto Quinto delivery Vamos lá pra gente Buscar o sexto Depois o sétimo Oitavo Opa Cai não O grilinho Quase bate no carro aqui Porque eu tô aqui Encostadinho Pra ver se o bicho Me Pra ver se o bicho passa 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 É isso aí família Vou dar uma acelerada No parque pra vocês aqui Onde mais ou menos Eu tô Tô indo Menos pra vocês Verem aqui né A rua que eu entrei Vou subir aquela rua lá Onde tá passando os carros Lá em cima Lá E vamos que vamos Tô aqui só no controle de embreagem Na marcha 2 Na levinha Ó Pum Pum Fazendo nem muito esforço E vamos que vamos Família Aqui a gente Vai na Tranquilo Como um camilo Daquele jeitão Não pode parar Se parar Cai Igual essa bicicleta aí Ó Se parar Eu caio É isso aí família Vou dar uma acelerada aí Pra Pra gente chegar ligeiro Acho que eu tô uns Dez minutos Dez minutos lá de casa Então vamos embora Segura aí família Segura aí Segura aí É nóis Começando a escurecer família Dá pra fazer mais um Mais duas Mais duas Quer dizer E vamos que vamos Vamos comigo rapaziada Vou lá dentro Ver se tá Vou dar uma marcada Tá cheio de gente aí As vezes dá uma marcadinha E vamos que vamos família É isso aí Calma Relaxa Vai dar tudo certo Vamos fazer duas Vamos bater a nossa metinha aí Acho que a nossa meta de Só no período da tarde É sete Se a gente fizer oito Hoje Vai ser a meta batida Porque no meu primeiro vídeo Eu fiz nove Se eu não me engano Mas eu tinha trabalhado de manhã E de tarde De manhã Acho que eu tinha feito Umas duas Ou três E de tarde eu fiz o restante Acho que foi sete Ou oito Não me lembro Comenta aí Se vocês lembram aí Pra mim E é isso aí rapaziada Marca um time aí Tamo junto Família Confirmei Olha só o que Mostangueira Daqueles Dos brabo Esse aqui é dos brabo Hein família Vamos lá né Fazer mais um Lista Demorou um pouquinho Mas ela é pertinho Eu vou bater e vou voltar aí Tamo junto rapaziada Marca aí Filho Eu entreguei aqui do lado Do lado Do lado Do Bros Burger E aí na hora que eu entreguei Já tô com a sétima Mano Muito bom Não sei se vocês vão conseguir Mas olha a lua Mano A lua tá muito linda Mano Que isso A lua tá muito linda Deixa eu ver se eu foco nela aí Que isso lua A lua tá linda Rapaziada É Tô indo aqui pro Bros Para vocês verem Eu entreguei ali Onde eu acabei de começar o vídeo E Olha só a distância Não dá nem um minuto De distância Família É bom o tempo todo Isso aí Sétimo delivery Bom que em geral Já pegou o seu Bora papai Dá uma parada aí Segura Uma seguradinha Vocês viram O cara veio no 12 Nem parou Nem esperou Segura aí rapaziada Eu vou ver se tá pronto Marca aí Família Tava pronto Cheguei lá Já tava ligeiramente pronto É um pouquinho mais longe Essa Mais ou menos Mais ou menos 3.5 km Isso aí é coisa de Sei lá Vamos assim dizer Uns 12 minutos Ou 13 É Tô no pique ainda Né Porque como tocou assim Já fiquei animadão Vocês tão ligado Então vou dar uma Aceleradíssima Rapaziada Aqui vocês já conhecem Essa ruazinha aqui Eu sempre tô passando aqui Acho que é nessa direita aqui Tem até um Um grafitezão aí De um desenho Opa Descida Segura Família É isso aí Bling bling Os caras bizando Aqui né Que essa porta aberta Aí fudeu Caralho De asa Merci beaucoup Obrigado aqui Né Rapaziada Opa Controle de embreagem Aqui Um malabarismo Galera tá Meia doida Hoje Porque Não sei porquê Os caras ali Quase me atropelou Mas Ele me atropelasse Ali Ele tava fudido Na faixa de pedestre Família Aí não pode Então rapaziada Eu tô Tô colando aí No próximo delivery A gente tá um pouquinho distante Não tão distante Mas é tipo uns Três pontos Tanto KM Já vai Vou chegar lá Mais ou menos Umas nove Alguma coisa Nove e quarenta Por aí Que agora são Nove e trinta e sete Vou chegar lá Nove e quarenta e sete Nove e cinquenta Tá dizendo aqui Quer dizer No GPS Então vamos embora Família Agora vamos embora Esse é o sétimo delivery E se tocar mais um Apertinho de casa lá Eu vou colar Família Não tem essa não Vamos ver o que que rola E tamo junto Amanhã é domingueira Da Bahia Vamos arrochar Passei aqui mais cedo Agora tô passando aqui de novo Bonito pra caramba aqui Tem uns grafite de desenho É Vamos embora Família Focar nesse aqui também Partiu família Vambora Voltei família Voltei Blim blim A área Trinta e três Já tá um pouco escuro Eu dei uma rochada Rapaziada Nossa Nem eu acreditei Cheguei em Era de treze minutos Cheguei em dez Rochei rochando Era uns três ponto sete KM Trinta e três Por aqui Opa Acho que é aqui Família Acho que é aqui Que ele já é o vinte e nove É aqui mesmo Família Acendeu até a luz Mas fica aí rapaziada Segurar aqui Ei What's up E aí família E aí Bota no doze Então rapaziada É Entreguei o delivery Agora eu tô arrochando aqui Pra Chegar em casa Desculpa aí Tá ventando pra caralho Vou dar uma diminuída aqui Então Obrigadão aí família Por tudo Dessa vez eu não tô no lugar bonito Aí pra Postar pra vocês Tá ligado Desolé É Então É Rapaziada Obrigado né mano Vou dar uma Vou dar uma parada aqui Obrigadão família Por tudo Tá ligado É Por ter Curtido aí Compartilhar o vídeo Comentar aí É clichê Mas faz aí rapaziada É Comenta Curte Fala lá no meu Instagram Aqui nos comentários É Grilinho Qual é Mano É isso É aquilo Você tem que fazer isso Mano Tem que fazer aquilo Feedback é muito bom Mano Tá ligado E aí Isso me anima mais mano De fazer o bagulho E Fazer o trem virar Rapaziada Então Muito obrigado aí rapaziada Quem tem me acompanhado aí Eu fiz sete deliveries hoje Tá ligado É Vou dar uma parada A patroa tá com fome Ela sempre tá me esperando Já é dez horas Dava pra me fazer mais uma Dava rapaziada Dava Eu tô ficando cada vez mais acostumado Vamos ver se a gente arruma uma conta mais de manhã E tamo junto rapaziada Muito obrigado por tudo aí A visão hoje não é igual dos outros vídeos né Mas é isso aí Tamo aqui ó Bélgica rapaziada Tamo junto rapaziada Brigadão Um abraço